Coisas que acontecem somente nesse Brasil A cada mês que se passa, vários jovens da periferia morrem por conta da violência no Brasil A cada ano que se passa, milhões e milhões de reais são roubados pelos políticos do Brasil Essa é a nossa triste realidade Mensagem do Google Mó, assim ó Se o microfone fosse revolver, se o microfone desse tiro Eu ia usar ele contra os meus inimigos Que se esconde atrás da farda, que usa terno e gravata Que se esconde atrás da vida pra falar mal da quebrada Não tem coragem, fala na cara, não tem coragem de ser homem E tenta a todo custo, construir algum nome Coisas que o gambé de farda ainda não tem Sai com oitão na cintura pra querer matar alguém Que mora lá no morro, filho de trabalhador Inocente é enterrado, ficando somente a dor Dor que não marca no corpo, mas que marca na alma A vida sem gambé seria muito mais calma São relatos de rua que acontecem todo dia São relatos de rua que o povo vivencia Com os corruptos de Brasília, que roubam por ganância Tirando o futuro e a esperança das crianças A maior gangue do Brasil tá em Brasília atuando Destruindo o Brasil, cada vez mais nos afundando Na sombra do Brasil, assim tá a política Foda-se aqueles que sempre nos criticam O povo tá acordando e tá botando pra correr Todo relaxa aqueles políticos que não querem saber De arregaçar as mangas e começar a trabalhar Mas o povo vale ouro na hora de voltar Quinhentos anos de Brasil de lá pra cá que aconteceu Nada melhorou, pois o povo só perdeu A vida semelhante, com tiros na cara Corrupção no Brasil é uma coisa que não para Então eu me pergunto quando o Brasil vai melhorar Essa é minha dúvida, que vai ficar no ar Então eu me pergunto quando o Brasil vai melhorar Essa é minha dúvida, que vai ficar no ar Tem coisas que acontecem somente nesse Brasil E pra esses caras que não prestam, vão pra puta que pariu A realidade tá do lado de quem vive a verdade A teoria tá do lado de quem pratica a maldade Em Brasília tem uma turma que banca o inteligente Que a cada quatro anos acha que tão enganando a gente Porque eles tem de mentiroso, o povo tem de esperteza Um dia você sair do poder, pode ter certeza Então o Brasil pode crer que vai pra frente Vai ter muita melhora e alegria pra muita gente Quem sabe um dia o Brasil seja um país Onde todos os negros e pobres possam viver felizes Eles precisam da guerra pra sobreviver Nós temos a paz pra sempre vencer Eu vejo um futuro, nada bom nesse Brasil Tanta coisa ruim que o povo jamais viu Vem respeito do lado de lá, algo difícil Isso é uma atitude praticamente impossível Se dependesse deles, nós nem nascia Mas o negro, pobre e morto é tudo o que eles queria Favela tá vencendo, dia após dia Agindo pelo certo, sempre na correria Pra ver o nosso país no futuro bem melhor Deixando o lado de lá, cada vez mais só As quebradas do Brasil já tão tendo voz e vez Exitivado pelas coisas que o governo fez E um dia o povo usar o poder que tem nas mãos Bondade e alegria vão entrar em união Tanta coisa ruim que vai entrar em extinção Muitos benefícios terá nossa nação Tem coisas que acontecem somente nesse Brasil E pra esses caras que não prestam Vão pra puta que pariu Tem coisas que acontecem somente nesse Brasil E pra esses caras que não prestam Vão pra puta que pariu Tem coisas que acontecem somente nesse Brasil E pra esses caras que não prestam Vão pra puta que pariu Tem coisas que acontecem somente nesse Brasil E pra esses caras que não prestam Vão pra puta que pariu É isso aí mesmo, é o Frasa